Fala rapaziada, e aí gente, como é que vocês estão? Bom dia, tudo bem? Bom dia pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, ó, fiz lá no YouTube, né, um anúnciozinho, deixei lá um... Pra o pessoal deixar seus pedidos de vídeo, né, essa semana inteira eu vou fazer, essa semana e provavelmente a outra eu vou fazer vídeo só respondendo essas perguntas aí. Aí eu tô anotando todas as perguntas aqui, ó, tem todas aqui, e tem algumas mais que tá com print no celular, né? Então, vamos lá, vamos começar a partir de hoje, né, respondendo esses vídeos aí, já tem bastante aqui, só aqui no caderno tem 14 ou 15 já, tá? Fora os prints que eu tenho no celular aqui, eu tenho que passar pro caderno aqui, tá bom? Então a primeira pergunta foi de um inscrito nosso aí, Avelino Duran, que é um conterrâneo lá de Recife, e ele perguntou o seguinte, ó, Primeiros passos para quem já tem documentos e chegar na Espanha, ou seja, a pessoa já chega com passaporte, com DNI e tal, né, essas coisas. Então, ele quer saber quais são os primeiros passos, né, e no meu modo de entender ele quer saber, tipo assim, o que é que muda, tipo, a pessoa que já tem documento, pra uma pessoa que não tem documento, entendeu, quais as vantagens, as desvantagens, então é isso, né, os primeiros passos... O que muda, muda tudo, né? É, quase tudo, eu acho que no meu ponto de vista é quase tudo. É importante ter o documento, é uma maravilha, a pessoa vem com o documento, você já vem, tipo assim, com aquela liberdade de poder andar tranquilamente pelas ruas, não que quem não tem documento não ande, mas quem tem documento anda muito mais tranquilo, né, tipo, se aparece um trabalho em outro país, tem a liberdade de ir, né? Na verdade, tem, em dois sentidos, né, na verdade, tem no sentido da pessoa e tem no sentido de documentado ou não documentado, porque tudo depende da pessoa, né, porque eu conheço pessoas aqui que tem o documento, porém, não tem... Não vai pra frente, né? É, não tem a coragem, né, não tem a coragem, então às vezes diz, ah, eu tenho um documento, mas não tem trabalho, gente, tem trabalho sim, tem trabalho, não vamos dizer que não tem, agora se tu quer ficar na tua zona de conforto, não quer sair, não quer buscar, não ir pra outra cidade, né? E outra coisa, né, que eu acho, na minha opinião, tipo, o lugar onde você tá, né? Se você não tem casa própria aqui, vive de aluguel, então você tem que ir pro lugar onde tem o quê? Trabalho, né? Quem tem documento, eu acho o seguinte, documento, ele é importante sim, ele muda muita coisa, mas é como ela falou o seguinte, vai da pessoa, né? Tem pessoas que vêm pra cá porque acham que tem documento e se acomodam demais, não quer trabalhar, não quer aceitar todo tipo de trabalho, entendeu? E tal, já tem pessoas que não tem documento que tá super bem aqui, entendeu? Porque baixa a cabeça, é humilde e aceita todo tipo de trabalho. Tem gente que tem profissão no Brasil, vamos lá, o cara é um enfermeiro no Brasil, tal, chega aqui porque tem documento, eu acho que vai ser enfermeiro aqui, não vai ser enfermeiro aqui, entendeu? Tu vai ter que ir pra obra trabalhar do mesmo jeito, tu vai ter que ralar do mesmo jeito, então o documento, ele é importante, claro, ele é importante. E outro, né? Mas tem que correr atrás, velho. E outro, né? Muda muito, né? Tipo, um exemplo, deixa eu dizer tua profissão, maquinista no Brasil e maquinista aqui. Então, se você saiu do seu país pra vir pra cá, pra outro país, você que tem que se adaptar, né? Se você não se adaptar, volta, porque tu não... Maquinista no Brasil é muito bom, né? Como é maquinista no Brasil? Eu trabalhava no Brasil, eu sou maquinista e motorista de caminhão, carreta e tudo, muitos anos no Brasil e tipo, eu quando trabalhava com máquina no Brasil, eu não baixava da máquina pra nada, velho. Até pra lubrificar uma máquina, pra graxa da máquina, tinha gente, tem gente pra isso. Você vinha um caminhão que a gente chama de melosa, né? E eles vinham e botavam a graxa na máquina e eu ficava com os pés pra cima ali, ó, dentro da máquina. E quando eles terminavam, aí eu pegava a minha máquina e botava pra trabalhar novamente. E se agora não tinha trabalho pra fazer, tipo, uma hora livre, tu ficava o quê? Dentro da máquina, né? Eu já fiquei três meses, não fui em casa recebendo. É, porque não tinha um trabalho. Porque não tinha trabalho recebendo. Aqui, se não tem trabalho amanhã, já te bota na rua no dia seguinte, eles não te pagam, entendeu? E outra coisa, aqui, tu lubrifica a máquina, tu lava a máquina. Faz tudo. Se não tem trabalho pra máquina, tu tem que ir pra ali, mexer massa, cimento, carregar pedra, ajudar de pião, ajudar na obra, né? Um minuto. Voltamos, rapaziada. Resolver um probleminha aqui. A gente tá em Sagunto, hoje, aqui em Valência, pra resolver questões aí de documentação. Então, vamos lá. Como eu ia falar na questão aí da máquina, é isso, né? Se você é contratado pra uma coisa, você... Eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Existe o desvio de função. E você vai ter que fazer outras mil coisas. O que eles mandaram, hein? Então, às vezes a pessoa, porque tem um documento, acha que é espanhol e tal, e que não vai fazer isso, eu não vou fazer aquilo, entendeu? E essas são as pessoas que mais se complicam, né? Muito apertado aqui, essas coisas. Vou passar aqui um minuto. Olha, queria... Não vou apertar aqui em Sagunto, só por Deus, cara. Então, gente, ó, não é porque tem o documento, entendeu, que vai facilitar muita coisa, não. Claro, vai facilitar, como eu já falei. Você vai andar mais tranquilo, você pode viajar pra outros países, você tem opções de pegar mais trabalho, entra em um, não gostou, sai, vai pra outro e tal. Já uma pessoa que não tem documentação, não, né? Às vezes ela é meio que obrigada a ficar naquele trabalho, porque é muito difícil de conseguir trabalho que não tem documentação. Porque não tem opção, né? Então, tem que ir no que aparece, na verdade, né? Então, os trabalhos piores, claro, né? Vai ficar pra pessoa que não tem documento, que ninguém quer, então eles vão pegar. Tem que agradecer a Deus quando aparece um trabalho. Que não tem documento, né? Porque é muito difícil. Agora, a pergunta do Avelino, na verdade, ele foi os primeiros passos, né? Pra quem chega aqui. Avelino, eu acho que os primeiros passos pra quem chega aqui é quase que igual a quem não tem documentação, né? É se empadronar, é buscar uma casa, entendeu? Essa questão de casa também, não é porque a pessoa tem uma documentação que vai facilitar muito a casa. Não, facilita um pouquinho. Porque quando a gente vai alugar a casa, o que eles querem saber é um contrato de trabalho e as nôminas e um fiador e isso e aquilo, né? Então, facilita um pouquinho porque tu é espanhol, né? Ele sabe que já que tu tem uma documentação, tu tem uma facilidade maior de ter emprego. Mas o que ele vai exigir mesmo é um contrato de trabalho. E como você logo chega, não tem contrato de trabalho, né? É, então a dificuldade vai ser quase que é a mesma, entendeu? Então, uma dica, né? Ele pediu, depende... Varia muito também a dica se vem uma pessoa sozinha pra cá ou com a família, né? É. Na verdade, né? Um exemplo, se vem a pessoa só, a dica que dá é tentar uma habitação, né? É começar por habitação, né? Ontem eu fiz uma mentoria aí pra um casal, a Nina e o Emerson. Obrigado, viu? Pela confiança. Olha isso, cara. Na verdade... Isso é uma vaca metade do carro. Isso é uma coisa muito estreitinha, estão passando aqui. Na verdade, a gente sabe que todo mundo quer chegar, quer ter sua casa, quer ter seu conforto, quer ter seu trabalho, né? Quer viver. Mas, infelizmente, tem que passar um aperto, né? No começo, né? Tipo, vem, busca uma habitação. Primeiro sente o lugar como é, como tá. Tudo. Pra depois você começar a seguir sua vida, você mesmo dando seus passos, né? Mas, de início, o bom é você correr atrás e ir pra uma habitação, né? É, ontem foi o que eu falei. Ontem eu falei na mentoria pra Nina e pro Emerson que eles estavam falando que queriam uma casa. E eu pergunto, né? Quanto dinheiro vocês têm pra poder chegar e ir pra uma casa? Porque alugar uma casa não é... Ah, mas uma casa... Dizem que tem um poibo que uma casa é 300 euros, 400 euros. Beleza, 400 euros. Mas, eles pedem depósito, fiança. Pedem não sei quantos meses de depósito. Eles aí, eles começam a entrar com essa história de seguro do piso. Entendeu? Quando eles veem que você não tem muito conhecimento, eles vão cobrar taxa de limpeza de escaleira, ascensor, tudo isso que já tá incluso aí. Então, eles aproveitam bastante sobre isso. Então, não é 400. É 400 de entrada. E se for pro imobiliário, é pronto. Ele te deixa nu e sem dinheiro nenhum, né? É totalmente diferente. Mais luz, mais água. Não, mas isso aí vai pagar de todo jeito. Mais internet, essas coisas, né? Agora, é muito dinheiro. É muito dinheiro. São... Em vez de ser... Se você vai numa habitação, a maioria das habitações, eles pedem só aquele mês, né? Alguns estão pedindo dois meses já. Sim, mas eu pedi já o valor fixo, né? Mas a casa é muito dinheiro. São 400 mais 400, mais 400, mais 400, mais 400. Mas que não tem casa mais de 400 aqui. Não, e fora o que eu digo, é 400, mais vem luz, água, tudo isso. Então, não vai ser 400. Vamos colocar aí 600. É muito dinheiro, gente. Entendeu? Pra quem chega aqui, velho, alugar a casa é muito dinheiro. Eu super recomendo vocês alugar uma habitação. Claro, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com essa questão aí de habitação. Um inscrito meu, até também comentei ontem, sobre essa questão da habitação, né? Um dos meus inscritos aí, ele alugou uma habitação aqui. E a moça é super educada. Pegou ele, levou ele na casa. Ele disse, tá aqui, seu quarto tá aqui. Bonitinho a sua cama, aqui o seu banheiro. Pode ficar à vontade. Se precisar usar a cozinha, você usa a cozinha. Fique à vontade, a casa é sua. Super educado, o cara disse, ok, obrigado. Quando foi a noitezinha aí, a menina saiu, né? Era uma moça que morava só. E depois ela voltou com 3, 4 homens pra dentro de casa. Começaram a usar droga dentro da casa. Ela ficou muito drogada por ali, bebendo, falando alto. Meio que brigando entre si e ele lá dentro do quarto. Depois ela saiu com eles. Voltou de madrugada, muito drogada. Começou a mexer o guarda-roupa ali. Diz que ele mexeu nas coisas dela, que tava faltando dinheiro e tal. Chamou a polícia, né? E foi uma dor de cabeça. Então, alugar a habitação também tem que ter cuidado. Então, é isso que eu falo. Vocês têm que buscar conhecimento, cara. Não é tão simples como a gente vê, sabe? Eu tento ser muito realista aqui. O máximo que eu posso é aqui no canal pra vocês. Dizer, porra, foi realmente como o cara falou lá. O Guilherme disse que era assim e assim. Pra vocês não serem enganados, porque tem muita gente aí mostrando uma Espanha que não é. Uma Espanha de mentira, sabe? E a gente sabe que sair do Brasil pra vir pra cá hoje não é fácil. Independente de ter documentação ou não. Os gastos são os mesmos, né? Passagem não tá barato. Chegar aqui pra se adaptar, alugar uma casa não é barato. A gente tá falando de uma moeda com pouco valor, que é o real, pra conversão pra uma moeda de muito valor, que é o euro. Então, é muito real pra pouco euro. Pra quando chegar aqui, por falta de conhecimento, as coisas aí desandando e com pouco tempo vocês voltarem pro Brasil com a mão na frente e um atrás e a decepção gigantesca. Por isso é bom, né? Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Exatamente. Né? Por isso, eu criei a mentoria lá no canal. Justamente por isso, gente. Não é a questão do dinheiro, tá? Porque o valor que a gente cobra dessa mentoria em dinheiro, se eu converter aqui pra euro, pra mim, é mixaria, velho. É que quando a coisa vem de graça, as pessoas não valorizam. Então, hoje o YouTube, o nosso canal, ele tem que se pagar por si. Então, a gente cobra esse valor pra que eu dê um pouco da minha atenção, porque vocês não tem noção da quantidade de mensagens que chega pra mim no Instagram, no YouTube. YouTube, meu celular não para, eu não consigo dormir mais, entendeu? Meu Instagram tá entupido de mensagem. Tem pessoas perguntando, eu não vou nem comentar aqui, mas tem pessoas que me chamam de madrugada, me ligam, né? Pra perguntar a porcaria, entendeu? E tem gente que faz uma pergunta desse tamanho. Eu não só tenho isso, eu tenho a família, eu tenho a agência de turismo pra tomar de conta, eu tenho meus trabalhos pessoais. E aí o cara me faz uma pergunta, um livro, entendeu? Desse tamanho. E pra mim responder isso, eu vou ficar ali, tipo, 25, 30 minutos conversando com o cara. Então, esse tempo tem que ser cobrado, entendeu? Claro, porque às vezes o pessoal diz, ah não, mas por uma informação tá cobrando, gente, não é informação tá cobrando. Tem lá o grupo de WhatsApp. Se tem um grupo, gente, às vezes uma curiosidade sua é a curiosidade de outra pessoa. Então, se você poder fazer a pergunta lá no grupo, faz. Por quê? Esclarecendo lá, tá esclarecendo pra todos. Então, fica mais fácil. Agora vem o pessoal, faz uma pergunta. Aí vem outra pessoa no pessoal também. Aí já vem com outra pergunta, ah eu tenho só mais uma coisinha pra perguntar. Aí eu vou respondendo. Pra quem me segue sabe que eu sempre respondo. Quando dá, entendeu? E eu acho que sempre dá. Só que é muita coisa. Ontem um inscrito me perguntou o seguinte. Eu tenho um documento de Portugal, aquele CLP, sei lá, um documento que Portugal tá liberando. Eu posso trabalhar na Espanha? Eu não sabia da informação. Fui no Google, perguntei lá. Não, não pode. Entendeu? Fui lá e respondi pro cara. Então, não só é a mensagem dele. Tem inúmeras mensagens aqui. Então, assim, não tô obrigando ninguém a fazer essa mentoria. A mentoria tá aí, tá? Na verdade, meu tempo tá bem curtinho pra mentoria. Então, eu tô dando até graças a Deus, né? Esses dias que não apareça porque tá sendo bem curto. E quando aparece, também agradeço porque é um dinheirinho a mais que entra aqui pro próprio canal pra investimento de câmeras e equipamentos e viagem, gasolina no carro pra poder a gente sair e fazer tudo isso. E outras, e tem muito vídeo também, né? Tem muito vídeo. Falando, indicando os primeiros passos, isso, aquilo. Então, às vezes a pessoa vai lá, não tem paciência de assistir o vídeo e simplesmente é mais rápido ir ali e perguntar. É. Mas o Avelino, ele é um inscrito... Um dos meus melhores inscritos, digamos assim. É um cara que comenta todos os vídeos. Eu sou muito grato a ele por tudo aí. Tá sempre junto com a gente, tá? Então, eu respondo a ele com muito carinho, meu irmão. Então, isso que eu tenho pra falar pra você é o seguinte. Os primeiros passos é esse. São praticamente os mesmos passos pra quem não tem documentação também, entendeu? Pra alugar casa, eles vão, como eu já falei, vão pedir tudo isso, contrato, nôminas. Algumas vezes pede fiador. Te vai facilitar muito pra trabalho porque tu tem a documentação. Então, tu chega aquela vaga ali, se tu tem o cargo pra aquela vaga. Então, ele já te dá o trabalho. Já é diferente de quem não tem documento. Ele vai perguntar, tem documento? Não. Aí, ele já praticamente já rejeita o cara, entendeu? Então, facilita muito nessa questão. Mas nas questões burocráticas aí de aluguel e entre outras coisas, são praticamente a mesma, tá? Então, os primeiros passos é isso, né? Chegar e ir atrás de alugar algum, tipo, uma habitação, um apartamento, algo. Se preparar. Depois, correr atrás da documentação, né? Te facilita nessa parte aí de trabalho, sabe? Mas as outras questões são as mesmas. E o essencial, ir atrás de trabalho e trabalhar. E o mais importante que eu digo sempre é se preparar no Brasil pra vir pra cá. Ontem me chamou um inscrito. Eu falo sempre essa questão dos inscritos aqui porque eu já disse. Os vídeos do canal são feitos através das histórias que a gente escuta, que a gente conversa aí com as pessoas que querem vir pra cá, né? Então, é isso, gente. A pergunta do Avelino foi essa. A gente acabou desfiando pra outras coisas aí. É que acaba entrando o assunto dentro de outra, tá? Mas, Avelino, eu espero ter respondido aí a sua pergunta. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.